Instituímos a prática logística, depois de quase 15 anos de experiência nesse segmento. Uma empresa totalmente diferente do que se vê no mercado hoje. Uma empresa de fácil customização, flexível à necessidade do nosso cliente. O nosso ideal é que o cliente não precise se adaptar à nossa realidade, e sim a gente se adaptar à real necessidade dele. Pensando em boas práticas, fundamos a nossa empresa com o ideal de sermos uma solução completa para o segmento logística. Hoje realizamos armazenagem, formação de kit, operações in-house, gestão e transporte, pick and pack e etiquetagem, ou seja, todas as atividades inerentes ao segmento. Atuamos em um segmento específico. Suplementos alimentares, medicamentos, produtos para a saúde, cosméticos e outros produtos que requerem os mesmos cuidados. A prática logística é uma empresa baseada em tecnologia, onde você consegue ter uma consulta do seu estoque via web, todo o acompanhamento dos seus pedidos, o tracking das entregas, todo o processo via celular, computador ou tablet. Conseguimos identificar para você o seu estoque mínimo, os seus prazos de validade e seus lotes de produtos a serem enviados aos clientes. Com os benefícios da prática, você consegue dar maior ênfase ao seu core business, a redução de custos e prazos, eficaz controle de saldo armazenado, WMS e TMS customizado e flexível, proatividade e segurança no seu processo. Não é fácil acreditar em empresas recém-constituídas. Até porque a maioria dos empresários, eles instituem a sua empresa partindo de um contrato pronto, de um cliente já definido. Sei que assumimos um grande risco termos partido para a carreira solo, apenas acreditando em nosso potencial. Mas hoje, depois de dois anos de existência, fico extremamente feliz em receber a confiança e depoimento de grandes clientes e parceiros. Desde que nós contratamos a Prática Serviço Logística, conseguimos economizar 50% e ganhamos mais de 100% em eficiência. Obrigado, Prática. Há pouco mais de um ano e meio nós conhecemos a Prática Logística, que resolveu os nossos problemas tanto da parte de distribuição quanto da logística. A Prática tem toda a confiança da nossa empresa. Estou aqui através desse vídeo para recomendar a vocês a trabalharem com a Prática Logística. Excelente flexibilidade e comprometimento com seus clientes. Excelente empresa. Nos visite e comprove nossa autêntica especialização. Acesse Prática Logística.com.br Prática Logística.com.br